Eu cura você! Baixo no seu ouvido o que eu sinto Quem sabe dividir E há de melhor em mim agora Prefiro o meu futuro No momento em que surgiu O que estava lá no fundo Veio à tona em mim Espera a hora acelerar pra poder falar Baixo no seu ouvido o que eu sinto Quem sabe dividir E há de melhor em mim agora Se liga! É! Eu nem sonhava com alguém assim Abri a porta pra você entrar Me diga agora como eu vou agir O que fazer Tudo que eu quero é te ver feliz Vai ser tão bom poder te abraçar Só é junto você se decidir Programa livre, bora! Vem me buscar Me deixa te tocar Pega na sua mão Vem me buscar Me deixa te tocar É seu meu coração Vem me buscar Me deixa te tocar Pega na sua mão Vem me buscar Me deixa te tocar É seu meu coração, é seu meu coração Previ o meu futuro, num momento em que surgiu O que estava lá no fundo, veio à tona em mim, quem viu Espera a hora certa pra poder falar Baixo do seu ouvido, o que eu sinto Quem sabe dividir, viagem melhor em mim agora Vamos! Eu nem sonhava com alguém assim Abri a porta pra você entrar Me diga agora como eu agi O que fazer Tudo que eu quero é te ver feliz Vai ser tão bom poder te abraçar Só resta então você se decidir E aí, bó! Vem me buscar, me deixa eu te tocar Pegar a sua mão Vem me buscar, me deixa eu te tocar É seu meu coração Vem me buscar, me deixa eu te tocar Pegar a sua mão Vem me buscar, me deixa eu te tocar É seu meu coração É seu meu coração Valeu! E mais, obrigado!